Olá, galera! Eu sou o Francisco Amarilla Barreto. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma curiosidade que tem aqui em Força do Iguaçu, que é a antiga usina do Rio Almada. Mas como é que faço para chegar até ali? É facinho. Você vai seguir a avenida que desce aqui para o Nilo e o Unioeste, e quando chegar aqui na mata, na ponta aqui, lado esquerdo aqui, tem a trilha que desce, vamos chegar em uma escadaria, e lá embaixo é a antiga usina. Ô, pessoal, aí acabamos de descer a escadaria, já estamos aqui no leite do Rio Almada, onde forma essa usininha. Hoje está abandonada, está em ruína. E ali o rio nasce lá na região de Trinjagoa, para quem mora em Força do Iguaçu, nasce na região de Trinjagoa e passa por aqui. Nós temos aqui a represa, onde a água caiu, onde gerava energia, e aqui temos aqui na lateral, que depois nós vamos mostrar a imagem, e não podemos afirmar, mas parece uma piracema, que fizeram aqui para subir os peixes, aqui na parte de cima do leite do rio. Tipo uma escadaria, onde corre a água, para os peixes subirem. Um canal de piracema. E lá no fundo da construção que a gente tem lá, é a casa de máquina de controle que tinha. todo ali, o controle da usina funcionava lá naquelas casas que estão em ruína. Vamos dar uma olhada na casa máquina aqui? Continuamos aqui na antiga usina do Rio Almada, e nós estávamos justamente aqui onde funcionava a casa de máquinas. Aqui funcionava o complexo do controle da usina, era aqui. Está em ruína. É uma pena que esse aqui deveria preservar isso para um estudo ambiental, porque não é histórica da cidade, município. A cidade está em ruína é muito importante. Aí nós temos aqui grafite, temos aqui a antiga cadeira, vários grafiteiros, senão o pessoal vem aqui. E mais uma vez, gente, falando aqui, você vem aqui não deixa lixo, tá? Temos várias construções aqui muito importantes, os tijolos também, as lajotas, que foram colocadas também, bem interessantes, é da época, bastante antiga. Hoje eu não faço mais uma construção assim. Muito interessante mesmo. E se você gostou do quadro, continue ligado na H2FOS, no quadro E da Vida.